E vou pegar e vou ligar a torneira aqui, vou encostar o ímã no registro e ver se muda alguma coisa, tá? Tá aqui, ó, o registro sem girar, vou botar o ímã aqui porque eu tô filmando sozinho. Vamos abrir a mangueira aqui, fazer sair água lá. Tá saindo? Tá ou não tá? Tá, né? Deixa eu filmar ali pra ninguém vir dizer, ó. Tá saindo água ali. Registro aqui girando, né? Tá girando ali? Tá girando. Pegar o ímã e vou encostar aqui. Ó. Pra não dizer que não é fake, ó, o registro aqui aberto. Torneira aqui. E a água saindo lá, ó, de novo, a água saindo lá. Torneira aqui. E aí, ó.